Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje quero falar, pessoal, o significado de você sonhar que abraça o ex na frente do atual ou você sonhar que abraça o seu ex, tá bom? Então, significado meio puxado. Primeiro eu vou falar, sonhar que abraça o ex na frente do atual. Talvez você tenha algum sentimento pelo seu ex, mas também você gosta do seu atual e às vezes você quer fazer ciúmes no atual com o seu ex para provocar. Quando você gosta do namorado que você está e você sonha abraçando o seu ex, é porque às vezes você quer fazer ciúmes no atual. Às vezes também tem um pinguinho de sentimento pelo seu ex, companheiro, mas você também gosta do atual, você está satisfeito atualmente. E também, pessoal, sonhar que abraça o ex quando você está solteiro pode indicar que você possa vir a fazer as pazes. Mesmo que seja na amizade, entendeu? Às vezes você sonha que está abraçando o ex, pode ser que você volte a conversar com ele. Às vezes vocês têm algum ressentimento, às vezes no sonho você sonha que está abraçando ele, entendeu? Às vezes vocês podem fazer as pazes e ser amigável, entendeu? Pode ser amigável ou quem sabe amorosamente. Então, sonhar que abraça o ex vai ter significado positivo para quem sonhou, tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais!